Então, galera, vou fazer agora uma fuga de quadril, tá? Fundamento fuga de quadril. Começo aqui, tá? Essa aqui é a posição inicial, quando eu pedir pra vocês fazerem fuga de quadril. Essa mão protegendo o rosto, não na frente do rosto, do lado, porque a proteção aqui da fuga de quadril aqui é sempre visando proteger as golas pra não tomar estrangulamento, tá? Em caso de defesa pessoal, na rua, eu protejo o meu rosto aqui, mas no jiu-jitsu eu preciso proteger minhas golas aqui e os braços. Então, eu mantenho os braços bem dobrados pra não deixar esticar e protejo aqui o meu pescoço, beleza? Levanto o meu quadril, filmo aqui o quadril de lado, levanto o meu quadril pra ganhar espaço. Depois que eu ganhar espaço, eu viro todo de lado e aí sim eu empurro a pessoa que estiver aqui e volto. Pra posição inicial. Levanto o quadril de novo, viro o cu do outro lado e empurro o quadril e volto pra cá. Sempre me protegendo. Toda vez que eu virar de lado, fecho o meu ombro aqui perto da bola pra continuar protegendo e empurro o cara, volto pra proteção, volto pra posição inicial. Então, o movimento rápido fica assim. Levanta o quadril, foge o quadril, volta a posição inicial. Levanta o quadril, foge o quadril, posição inicial. Beleza? Show!